O poder de um gesto de carinho não tem medida. Por carinho, a Saúde Farma o lembra de comprar seus remédios e aproveitar mais a vida. Por carinho, ela oferece medicamentos com descontos especiais e ajuda você a viver bem no seu dia a dia. Seja qual for a fase da sua vida, na Saúde Farma você sente esse carinho. 3334 0700 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800